Catou, 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 catou rapaziada. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Rapaziada, hoje a gente tá com o carro novo do canal, vira lá vida Eu já trouxe ele no lugar certo, sabe por quê? Pra cortar grama Nossa, velho Esse cara é meu, eu posso fazer piada E também tá aqui, rapaziada, o Jetta TSI 260 cavalos Ele tá sendo sorteado nesse Instagram que tá aparecendo aí pra vocês É, sorteio Jetta TSI, tá sendo sorteado lá Você só precisa seguir os patrocinadores e marcar um amigo Tipo, só Você foi lá, clicou em quem tá seguindo, aperta seguir, seguir, seguir Acabou, vai lá na foto oficial Marca um amigo, você já tá concorrendo O Jetta TSI pode estar na sua garagem de graça Eu vou gravar ainda, mostrando todas as medidas de segurança Porque tem muita fraude em sorteio E eu não quero, quero fazer um negócio de coração pra vocês E eu quero mostrar pra vocês que tudo vai ser muito real E o Jetta sim, pode estar de verdade De verdade mesmo Na sua garagem daqui a uns dias E é isso aí, corre lá pra você não ficar de fora do sorteio Bora pra Venda da Europa? Meta de like, você escolhe hoje 4.100 2.100 E aí 3.100 4.100 E aí 5.100 E aí D aí Eu me assistei, eu estava fazendo um story aqui no Instagram, inclusive sabe que a gente lá no Instagram do Brasil? Eu estava estudando, na hora que ele acelerou, sabe você daquela travada, a câmera até mexe assim? Eu estava de boa, do nada, eu mostrei ele aí. Eu estou de boa, eu estou de boa, eu estou de boa, eu sou de boa. O que é isso? O que é isso? Olha lá, borrachão, borrachão! Não dá borrachão não? Você não viu o teu borrachão na frente da polícia, velho? Eu queria ter gritado pra eles, aproveitei que o carro tava atrás e falei, vou gritar pra eles, né? Se eles te prenderem e levarem a câmera, eu vou ficar dois dias sem vídeo. Nossa, velho, me senti ofendido, nota 2. A única coisa que importa no canal é a câmera, você eu troco. Se fodeu! O que é isso? O que é isso? Catu, 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 catu! O que é isso? O cara sabe que ele tem que ter a frente da polícia igual! O cara sabe que ele tem que ter perdido? ra gluc broken. O cara sabe que ele tem que ter onde acaba. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Não consigo gravar muito. 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 É o vero pai, é o vero, não está caindo em prestado Quatrocentos e vinte cavalos, esteja em dois Jesus amado Eita, bula Um pouquinho pega mesmo Eita, bula Eita, bula Eita, bula Faz uma entrevistinha com o Nicolinha, pergunta pra ele o que ele acha do Polo ser praticamente um gol Nicolinha, por que que falam que o seu carro parece um gol? O meu carro é o Polo PCD, não vale nada pai, mas é o mais famoso do Brasil Acredita pai, acredita Rapaziada, hoje tá insano Oh cara da Zafira Cortou de giro com a Zafira Caralho velho, o maluco é rondeiro Rapaziada, hoje tá muito bom Tá bom mano, já deixa o likezinho Sério, tá da hora velho É o trabalho da porra gravar pra vocês Mas mano, dá essa força, compartilha o vídeo Deixa o like, é de graça pra vocês Mano, ajuda muito o canal E não esquecem, o sorteio do Jata tá rolando Primeiro link na descrição Música Música Caralho borracha Caralho borracha Caralho borracha Caralho borracha Caralho borracha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a foto. Vamos lá. 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 Olha a foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, pausa rápida no vídeo que tá muito louco aqui na Euro. Não esqueça, vai lá no sorteio, o primeiro link na descrição, tá muito top, ó, aproveita, vai lá gravar esse Civic SE, se você gosta do Civic SE, vai lá no sorteio, bora. Vamos lá no Brasil, é o melhor canal do 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 YouTube, é sério mesmo que você falou isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha as fotos Olha as fotos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.